O PGG da Contabilidade Pública E a nossa aula hoje vai ter como tema central o gerenciamento contábil dos recursos vinculados. Mas antes de entrar no nosso tema principal, nós vamos retornar um pouco a nossa aula passada, em especial a atividade 1. É que por intermédio da interação e dos e-mails que foram remetidos, nós percebemos que ocorreram várias dúvidas com relação à resolução dessa atividade 1. E por esse motivo, o professor Marcos, que já está aqui conosco, vai iniciar a nossa aula com a resolução daquela atividade. Ok? Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como disse a Clareira, hoje nós vamos começar relembrando o exercício da atividade da aula 2, atividade 1 da aula 2, para desmistificar aí as dúvidas e os questionamentos que foram feitos com relação ao exercício. Eu vou dar uma levantada, a gente vai ali na tela, dar uma olhada no que pedia o exercício. Então, o primeiro item do exercício, ele falava o seguinte, observe o item Bancos, Conta Movimento, do Balanço de Encerramento do Exercício de 2009, do município de Formoso, né? Então, vamos lá. Aí o balancete trazia essa informação da conta Bancos. Então, qual que era a ideia com esse exercício, né? A gente estava falando na aula anterior de transição, né? Da mudança da estrutura antiga que o município utilizava para a adoção da estrutura Aldesp. Então, o exercício cria o seguinte, na realidade. Vocês teriam que pegar esse item, né? Do balanço e verificar lá na estrutura Aldesp qual a codificação, qual o detalhamento, qual o tratamento dado pelo Aldesp para esse item de disponibilidade e aí fazer a transposição desses saldos para a estrutura de códigos Aldesp com os detalhamentos exigidos por ela. Então, olha só. O exercício ainda trazia esses dados, né? Formoso, pequeno porte, situação financeira em 31 de dezembro, receita, né? Alguns dados que ele trazia do exercício. Receita igual a 22 mil, arrecadação de IPTU, exercício passado, sendo 18 mil de livre movimentação e 4 mil de recursos vinculados à educação. Bom, aí já tem alguma dica do detalhamento que o Aldesp pede com relação aos recursos do órgão. Ele está falando ali que você tem 22 mil, mas desses 22 mil, 18 mil é de livre movimentação e 4 mil vinculado à educação. O exercício ainda trazia mais alguns dados, né? Olha lá. Dinheiro de livre movimentação depositado em nossa caixa, né? Olha lá, da agência, né? O número da conta corrente e o dinheiro da educação também depositado no Banco do Brasil, na agência 123, conta corrente 001254, dígito 6. Mais um dado também. Por quê? Porque o Aldesp, ele trata a disponibilidade da seguinte forma. Você vai ter esse valor, né? De disponível, de caixa, lá no ativo disponível, no grupo 111. Lá no ativo disponível, no grupo 111, esses valores vão estar abertos, detalhados, por conta corrente, que é a dotação, que é, desculpa, que é o domicílio bancário. Então, é assim, a disponibilidade, você tem lá o valor dela cheio, né? Na conta contábil, e debaixo da conta contábil, no detalhamento, a gente abre lá no disponível todo o valor que você tem em bancos, detalhado por conta corrente domicílio bancário. Nessa conta corrente domicílio bancário, nós vamos ter a informação do banco, da agência e da conta corrente onde está o recurso, correto? A conta física do banco. Depois, ele falava o seguinte, né? Reúna-se com um colega, com base na posição atual, na posição financeira de Formoso, discutam com como inserir os valores, né? De saldos de conta movimento do exercício anterior, no balancete de abertura, de acordo com a estrutura de códigos do sistema UDESP. Então, vamos lá. O que que seria preciso para fazer esse exercício, né? Vocês necessitariam da estrutura de códigos, UDESP, e das tabelas de escrituração contábil, né? Tabelas auxiliares, a tabela de conta corrente e a tabela cadastral, correto? Então, esses documentos estão disponibilizados no site do tribunal, tá? Vai lá, www.tce.sp.gov.br. No site do tribunal, vocês vão encontrar um ícone específico do UDESP, né? O melhor sistema de controle externo do país, né? Na minha opinião, é claro. Dentro do UDESP, você vai ter um menu, e nesse menu, tem um que indica plano de contas. Dentro desse menu plano de contas, você vai ter os documentos necessários para fazer o exercício. Então, olha lá, tabela de escrituração contábil, não é? Você vai ter o anexo 1, que é a estrutura de códigos, né? Onde você tem o rol de contas. E aí, a gente começa a mostrar o plano de contas em si. Então, olha só, para solucionar o exercício, né? Eu falei que a gente ia usar o disponível, né? Banco é disponível. Nós iríamos utilizar a conta 111.12.0.1.0.0. Aí, houve um questionamento, né? No retorno que nós tivemos da pesquisa da aula 1, um aluno questionou o seguinte. Ah, mas por que que essa conta 111.12.0.1.0.0, lá não é aberta, né? Para indicar o que é vinculado, o que é não vinculado. O UDESP, ele não faz esse controle de vinculação neste nível contábil. Como eu disse, as contas do grupo 111 disponível, né? Mais especificamente, bancos, conta movimento, ela é detalhada por domicílio bancário. Então, o que vai acontecer? Eu não vou fazer detalhamento nenhum na conta contábil. Então, eu não preciso saber na conta contábil se o recurso é vinculado, se não é vinculado. Eu vou saber isso lá no detalhamento dessa conta, que é no domicílio bancário. E como é que é feito isso, né? O domicílio bancário, para existir no UDESP, ele precisa ser cadastrado. No cadastramento, um dos dados que o órgão tem que informar diz respeito à fonte de recurso e o código de aplicação daquela conta. Aí, eu vou saber se o recurso é vinculado ou não. Se o recurso que está nessa conta bancária é vinculado ou não. Então, por isso, a gente não tem detalhamento. Não especifica aqui se esse banco é vinculado ou se ele não é vinculado. Tá certo? Então, a conta 111-1201, né? Contas próprias, conta única. Aqui, ele está mostrando para a gente que ela é uma conta devedora, ela é uma conta analítica, ou seja, ela recebe lançamentos e ela pertence ao sistema financeiro. Ela é detalhada pela conta corrente do domicílio bancário, eu já disse, e a função dela é registrar a movimentação financeira das contas bancárias próprias dos órgãos. Então, como eu disse, na conta contábil a gente não tem indicação de ser vinculado ou não, e ela serve para qualquer entidade. Então, olha lá, codificação, né? 111-1201, correto? Nome, contas próprias, conta única, conta corrente 2, domicílio bancário, registra a movimentação financeira das contas bancárias próprias dos órgãos. Então, o primeiro passo seria alocar esse valor de 22 mil dentro dessa conta contábil 111-1201. Outra conta que vai ser utilizada no exercício é a 193-2901. Como eu disse, o Aldesp dá um tratamento especial para as disponibilidades do órgão. Então, ele controla o domicílio bancário lá no grupo 111 e no passivo, no ativo e passivo compensado, mais especificamente no grupo 193-2901, ele abre o mesmo valor que eu tenho lá no disponível por fonte de recurso e código de aplicação. Então, olha só, a conta 193-2901, ele está dizendo ali, disponibilidade financeira, né? Registra o valor das entradas e saídas de numerários de origem orçamentária. Então, olha lá no plano de contas, ela vai aparecer aqui, 193-2901, eu vou ter a denominação dela. Ela é uma conta devedora, é uma conta analítica, ou seja, recebe lançamento contábil e pertence ao sistema compensado. Ela é detalhada pela conta corrente de disponibilidade financeira. Essa conta corrente de disponibilidade financeira é formada pela fonte de recurso e pelo código de aplicação. O que é fonte de recurso e o que é código de aplicação? O tema da aula hoje é gerenciamento de recursos vinculados. Então, é através da fonte de recurso e do código de aplicação que a gente vai fazer esse gerenciamento de recursos. Por quê? Porque a fonte de recurso e o código de aplicação, ele vai estar tanto na receita quanto na despesa. Então, vai ser um elo de ligação aí, né? De receita e despesa através da fonte de recurso e do código de aplicação. A fonte de recurso, ela indica a origem do recurso. Ou seja, ela vai me falar se o recurso que o município está ingressando no cofre do município é originário da exploração do patrimônio dele, ou se vem da tributação que o município pode fazer em cima dos contribuintes, ou se é um recurso que veio do governo federal, ou do governo estadual, ou se é um recurso que pertence a uma entidade de administração indireta do município. Então, pela fonte, pela codificação que o UDESP estabeleceu de fonte, eu consigo saber a origem desse dinheiro. O código de aplicação, ele vai me mostrar o quê? A destinação desse recurso. Então, ele vai me falar se o recurso vai ser disponibilizado ou utilizado de forma geral, ou seja, em qualquer tipo de gasto da prefeitura, ou da autarquia, ou da fundação. Ou se ele é um recurso vinculado à saúde, ou à educação, ou se ele é vinculado a um convênio. Quer dizer, o código de aplicação vai me dar todas essas informações. Então, aqui, nessa conta com a rede de disponibilidade financeira, eu tenho a fonte de recurso e o código de aplicação, e aí eu consigo ver se o recurso é de livre movimentação, ou se ele é vinculado. Olha só. A função da conta, registra o valor de entradas e saídas de numerários de origem orçamentária. A outra contrapartida da conta 1932901 é a conta 29320, que é disponibilidades financeiras. Essa conta, registra o valor em contrapartida do controle das entradas e saídas de numerário, de origem orçamentária ou extra-orçamentária. Registrar o valor das operações financeiras correspondente ao movimento de débitos e crédito nas contas bancárias do RPPS. Essa função aí também gerou dúvida. Um participante, um aluno perguntou, Ah, mas está falando aqui de RPPS e não teria que ter uma conta específica para o RPPS? Não, né? Como eu disse, o controle da vinculação, de onde veio o dinheiro e para onde vai o dinheiro, está sendo feito lá no ativo compensado na conta 19329, através da conta corrente disponibilidade financeira. Então, essa conta 29320, ela serve tanto para a prefeitura, como para a autarquia, como para o regime próprio de previdência, para qualquer entidade que compõe a administração municipal, não apenas a prefeitura ou apenas a RPPS. Então, olha só, vamos ver ela aqui, no plano de contas. Disponibilidade financeira, o nome dela. O plano traz também que ela é uma conta credora, é uma conta analítica, ou seja, tem lançamentos e pertence ao sistema compensado. E traz também a função dela, né? Que eu já disse que registra o valor da contrapartida de controles de entradas e saídas de numerários. Então, olha só, no frigir dos ovos, a resolução do exercício seria essa. Então, eu pego lá o valor que eu tinha no meu balanço, né? De encerramento, os 22 mil, vou abrir no sistema Aldesp, na conta bancos, conta movimentos, na conta bancária, na conta contábil, bancos, conta movimento. Ali, no meu disponível, ele vai estar detalhado por domicílio bancário, então eu vou saber lá o banco, a agência, a conta corrente onde está o recurso, então, tanto para os 18 mil, quanto para os 4 mil reais. E lá no ativo e passivo compensado, eu vou ter o controle da vinculação desse recurso, ou seja, se ele é vinculado ou se ele não é. Então, parte dele, o exercício falava para mim, que dizia para mim que não era vinculado, então ele está lá com uma disponibilidade financeira no grupo 9, na fonte de recurso 91, código de aplicação 110, que é a aplicação geral, e também a parte vinculada na fonte 9.1, 220, código de aplicação, 4 mil reais. O que é esse 9.1, esse 9 na frente do 1 aí? Na realidade, o que acontece? As fontes de recurso do Aldesp, quando elas se referem a recursos arrecadados no exercício, ela tem dígito inicial 1. Se esse recurso foi arrecadado no exercício anterior, esse dígito muda de 0 para 9. Então, como no exercício a gente está tratando de recursos arrecadados no exercício anterior, por isso que o dígito inicial da fonte é 9, indicando que são recursos do exercício passado. Então, era isso, a resolução do nosso exercício, Clare. Bom, então nós estamos abertos para a interação. E, Marcos, a gente percebeu como a interação é importante mesmo, não é? Até para perceber o grau de dificuldade, por onde estavam passando as dificuldades, e daí permite que a gente tome uma outra estratégia de apresentação com eles. Então, vamos aguardar para ver se tem alguém para conversar conosco sobre essa atividade da aula passada. Está me parecendo que não, mas como nós vamos ter várias duas atividades hoje sobre o nosso tema, acho que a gente pode prosseguir, não é? Sim, sim, sim. É importante que os alunos entendam essa questão da abertura, da disponibilidade, tanto no ativo disponível, quanto no controle do ativo e passivo compensado, ali por fonte de recurso e código de aplicação, que essa era a resolução do exercício. E também de manipular o plano de contas e as tabelas, essa era a intenção. Familiaridade com isso. Exatamente. Nas próximas atividades, agora, eles vão ter a oportunidade de aprofundar. E já vai se relacionando mais para a gente. Sim, sim. Marcos, mas você estava comentando, e eu estava pensando aqui comigo, o grau de detalhe que é colocado é um grau de detalhe muito, muito grande. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Geralmente a gente, pelo menos eu que não sou contadora, sempre fico com a impressão que a contabilidade registra passado, registra fatos ocorridos, não é? É uma forma de registrar esses fatos. Mas, verificando a sua apresentação, dá para a gente começar a perceber que a contabilidade, ela pode ser um instrumento de gestão, não é? Com certeza. Quer dizer, um instrumento que você consegue fazer projeções, olhando o passado, consegue projetar para o futuro. É isso também, não é? Essa utilidade. Sim, sim. Uma definição de contabilidade pública é que ela registra, controla e demonstra os atos e fatos praticados pela administração pública, com foco no patrimônio, mas também demonstrando o orçamento, tudo aquilo que acontece no orçamento. Então, é bem o que você falou mesmo, não é? Esse nível de detalhamento é para proporcionar esse gerenciamento do recurso público, isso que está entrando, que está saindo da prefeitura. Marcos, nós temos um vídeo com o coordenador da Odesp. Vamos ouvir? Parece que é sobre isso. Essa contabilidade dos senhores vai permitir uma melhor análise, não só do Tribunal de Contas, mas uma análise da sua gestão mesmo, não é? Porque, na verdade, o que se quer é deixar de fazer aquela contabilidade para prestar contas ao Tribunal. O que se quer é que se faça uma contabilidade para permitir que o seu gestor imediatamente tome uma decisão mudando os rumos da administração quando ela está deficiente, quando há problemas a serem resolvidos. E a contabilidade tem essa atuação, ela que controla efetivamente os recursos públicos, ela que dá o sinal vermelho, o sinal verde, o sinal amarelo. Então, a gente espera essa contabilidade imediatista, essa contabilidade técnica, essa contabilidade transparente, para que realmente os recursos sejam melhor aplicados. É muito interessante a abordagem do Maurício sobre a importância, não só do sistema Odesp, mas da contabilidade, que é o tema nosso. Mas a gente está sendo informado aqui que o município, que a região de Taubaté está pedindo para conversar conosco. Vamos ouvi-los? Boa tarde. Sou eu de novo, Marcos. Está rindo, não é? É indígena. Sabe o que é? Nós estávamos conversando, o grupo aqui de Taubaté, os lançamentos Odesp, a maior parte do pessoal não tem muita dúvida. O grande problema de todo mundo é saber usar o plano de contas, por causa do compensado e por causa dos lançamentos complementares que apareceram em função do projeto Odesp. Então, eu acho que você poderia, naquelas aulas que você deu em São Paulo, você explicou bem isso para aquele grupo que esteve lá. Você poderia, não é perder um tempo, é ganhar um tempo e explicar para o pessoal como que se usa o novo plano de contas. Essa é a primeira pergunta minha, sugestão. O segundo é o seguinte, o pessoal do Instituto de Previdência me perguntou o que tem uma diferença para provisões de perdas de investimentos no projeto Odesp e na STN. Na STN está como financeiro, no Odesp como patrimonial. É a conta 52, 33, 10, 731. Sinceramente, eu não consegui explicar isso para ninguém, porque isso é um negócio mais amarrado, mais fechado. E eu também fiquei em dúvida se pode existir o mesmo lançamento no sistema financeiro e patrimonial. Muito obrigado. Com relação à codificação, a gente vai ter que dar uma olhada lá, revisada no plano, para ver se realmente está com um sistema diferente. Porque o plano Odesp 2010, ele foi atualizado com base no plano de contas do RPPS. Então, se tem alguma discrepância aí entre sistema dessas contas, a gente precisa dar uma olhada e revisar o plano e acertar o plano. E com relação ao funcionamento do plano, vai ser o nosso próximo assunto aí. Agora, nós vamos entrar nessa parte de controles, não é, Clara? E nessa parte de controles, eu vou estar explicando todo o funcionamento, a lógica de funcionamento da estrutura de códigos Odesp. Então, pode ficar tranquilo aí, que é o nosso próximo assunto. Ok. Bom, vamos prosseguindo. Nós estávamos conversando a respeito desse papel de gestor, papel de auxiliar da gestão que a contabilidade pública tem. E nós temos aqui um VT muito interessante de um município que trabalhou a questão do planejamento a partir do sistema Odesp. Vamos ouvir? Esse projeto Odesp, ele veio para profissionalizar mesmo o funcionalismo público. Ele é um projeto que abrange a área orçamentária e financeira. Então, ele dá para você dados para você tomar decisões nessa área ou na outra área, de acordo com o fluxo da sua receita, do seu dia a dia. Então, os quadros do Odesp, ele vai mostrando isso para a gente mensalmente de uma forma técnica e precisa, a realidade realmente orçamentária e financeira do município. A princípio, todo mundo se assustou com a coisa muito complexa, enfim, muito técnica, mas depois com o desenrolar, com o entendimento da essência do programa, o pessoal conseguiu ver que aquilo era uma ferramenta que ia auxiliar o dia a dia. Ou seja, por mais complexo que seja, isso acaba tendo uma auditoria, ou seja, uma conferência mensal de tudo aquilo que é feito. Então, o que acontece com isso? Dá uma segurança para o profissional, para os funcionários, que acabam depois sabendo por que estão fazendo aquilo. Mesmo que no começo tenha sido um pouquinho temeroso para o funcionário público que não estava acostumado com essa cultura tão técnica, tão auditada de perto, é uma cultura nova, uma coisa que veio para inovar mesmo o serviço público, eu acho que está sendo muito positivo, porque está criando um comprometimento e um profissionalismo que até então o funcionário público não tinha. Tendo um planejamento maior, a gente conseguiu visualizar mais precisamente todo o acompanhamento orçamentário financeiro. A gente tem mecanismos mais próximos para você gerenciar isso. E também a tranquilidade de saber que mensalmente aquilo está sendo feito de uma forma mais consciente, mais profissional, mais técnica, dentro dos moldes da exigência do Tribunal de Contas, que afinal ele que audita nossas contas. Então, no final do exercício, nós tínhamos alguns dissabores, alguma coisa que não pegou, que não foi certo e tal. Com o Aldespra, a gente faz isso mensalmente. Então, além do planejamento, além da mudança de cultura, do profissionalismo, dá mais segurança para a gente com os dados que a gente tem nos relatórios que são enviados no arquivo XML para o Aldesp. Quando você tem pessoas técnicas preocupadas em acertar, em gerenciar, em gerenciar os recursos de uma forma mais consciente, mais planejada, obviamente isso reflete diretamente na sociedade, na população, com projetos mais concretos, com disponibilidade melhor do orçamento. Por quê? Você planeja, você vai administrando diariamente isso, sempre com a preocupação de acertar. Então, isso diretamente afeta a população de uma forma positiva. Interessante. Interessantíssimo. Agora, alguns comentários. A nossa primeira aula que nós recebemos do Feijó, e o Feijó comentou da questão do profissionalismo, do profissionalizar o contador, essa função da contabilidade pública. E aí, São Caetano voltou a falar sobre isso. O Aldesp, ele proporcionou isso, essa valorização do contador e, para o outro lado também, essa necessidade de especialização do contador. Mas o legal é assim, que o Aldesp não é inimigo, o Aldesp é amigo. A gente pôde ver na entrevista aí os dados dela, ela falando daquilo que auxiliou na gestão, as informações que ela tem para estar gerindo o município. Isso é que é legal mesmo. O Aldesp não é uma ferramenta só para o Tribunal de Contas, é uma ferramenta para o órgão fiscalizado. E essa característica do planejamento, de auxiliar do planejamento. Porque o planejamento não é uma coisa estanque. Ele está sempre sendo readequado. É por isso que é o planejamento, senão não seria. E o que eu pude perceber é que, na medida que existem esses instrumentos que possibilitam, isso significa que existem muitos instrumentos de controle. no sistema Aldesp, para auxiliar, inclusive, o contador. O nosso VT de lei fala exatamente sobre controle. Vamos ouvir aí o que ele tem a nos dizer. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ficarão depositadas em contas separadas das demais disponibilidades de cada ente, mesmo que sejam vinculadas a fundos específicos. E, Marcos, vamos falar um pouquinho de controle? Vamos, sim. Como eu disse, a contabilidade pública, ela tem, além da função de controlar o patrimônio, tem que controlar também o orçamento. E, por conta disso, as informações na contabilidade pública estão segregadas em vários sistemas. Então, nós temos aí o sistema orçamentário, onde você tem as informações relacionadas ao orçamento, previsão, fixação de despesas, arrecadação, execução da despesa, empenho, liquidação, pagamento. Você tem as informações financeiras também, que é uma outra perna também da contabilidade pública. E aí você tem toda a parte de bancos, essa entrada de recursos, essa saída de recursos. Você tem o sistema patrimonial, onde você tem o controle das contas, dos bens móveis, imóveis, do imobilizado, do ativo permanente da entidade pública. E você tem também as contas de ativo e passivo compensado, que são os controles, onde vão estar ali registrados os atos que a administração pública pratica, que ainda não afetou o patrimônio, mas que poderá vir a afetar no futuro. Então, ela tem vários sistemas de controles orçamentário, financeiro, patrimonial e compensado. E aí você tem uma série de informações necessárias para o gestor e informações que o contador precisa ter na contabilidade, que a contabilidade precisa ter registrada para ter informação, para poder estar municiando aí, dando munição para o gestor, para ele estar tomando as decisões que ele precisa no seu dia a dia. Bom, daqui a pouco nós vamos fazer uma interação sobre esse tema. Então, eu vou solicitar para quem tiver dúvida para se inscrever, para poder conversar conosco. Agora, Marcos, me fala uma coisa. Para que esses controles me tragam as informações, os registros, como é que eles funcionam? Eu tenho que fazer o registro em cada um desses sistemas, financeiro, do orçamentário? Como é que isso funciona? Depende. Há registros que eles têm reflexo em apenas um sistema, outros registros têm reflexo em vários sistemas, como, por exemplo, a compra de um veículo. Você tem reflexo no sistema patrimonial, porque você está adquirindo um bem, isso vai aumentar seu patrimônio, mas você também tem reflexos no sistema orçamentário, porque o ente público precisa de orçamento para comprar, não é verdade? A despesa tem que estar fixada, tem que estar lá autorizada no orçamento, então você vai ter reflexos também no sistema orçamentário. E também no sistema financeiro, porque você ou está adquirindo, ou vai comprar vista, ou vai comprar prazo, e aí você ou vai ter uma dívida, ou vai ter uma saída de recurso, então isso também vai afetar o seu sistema financeiro. E para esse controle todo, o Aldesp tem uma série de lançamentos, que a gente chama de lançamentos concomitantes, você tem um lançamento principal, e aí depois uma série de lançamentos complementares a este principal, que vão estar disparando informação em vários sistemas, para estar atendendo essa necessidade, essa função da contabilidade pública, de estar controlando tanto o patrimônio como o orçamento. Então vamos ver se alguém tem alguma dúvida, alguma questão para levantar, e aí, em não havendo, eu acho que nós poderíamos prosseguir. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no quadro. Eu trouxe aí algumas coisas relacionadas aos controles. Nesse primeiro momento, o controle de fixação de despesa e de previsão de receita no Aldesp. Então olha só, um lançamento básico de previsão inicial de receita seria a receita realizada e a previsão inicial da receita. Esse seria o lançamento básico, independente de plano de contas, que a gente está utilizando, ou A, ou B, ou C. Para a previsão inicial, você tem uma receita realizada e uma receita, uma previsão inicial de receita, pensando até na necessidade de confecção do balanço orçamentário. Você lá no balanço orçamentário, precisa dizer a previsão inicial de receita e aquilo que você efetivamente arrecadou ou deixou de arrecadar. Agora, na estrutura de códigos Aldesp, será efetuado, esse lançamento básico, vai ser efetuado em diversos grupos, orçamentários. Então vamos dar uma olhada. Olha lá. No sistema orçamentário, eu tenho o grupo 191, que é a execução da receita orçamentária, e 291, que é a previsão da receita orçamentária. Esses grupos no Aldesp funcionam da seguinte forma. Eu sempre vou ter no Aldesp um grupo dinâmico e um grupo estático. No caso da previsão inicial da receita, o meu grupo dinâmico é o grupo 191, ou seja, nele eu vou estar registrando a carga inicial da receita, mas depois vou estar demonstrando dentro deste grupo a evolução da receita. Aquilo que eu estou arrecadando, então ele vai me mostrando. Olha, eu tenho uma receita a realizar, mas dessa receita a realizar, eu já arrecadei X, isso vai estar tudo registrado no grupo 191. No grupo 291, é a parte estática do controle orçamentário da previsão da receita. Então nele eu vou registrar a receita inicial, a previsão inicial da receita, e também vou ter contas lá específicas para estar demonstrando se teve alguma alteração nessa previsão inicial. Então se ela foi aumentada, ou se ela foi diminuída, neste grupo 291 eu vou ter contas específicas para isso. Então eu vou ter uma conta lá dentro, que é previsão inicial da receita, lanço o valor lá, ele fica estático, durante todo o exercício, para mim ter essa informação, para o órgão ter essa informação, e também vou ter outras contas ali dentro, mostrando se teve previsão, se teve uma adição na previsão adicional, ou se teve uma redução na previsão inicial. Correto? Então olha só, demonstrando aí os lançamentos de uma previsão inicial de receita na estrutura de códigos Aldesp, eu vou ter esses lançamentos ali, olha. Vou debitar a conta 1911, receita a realizar, e essa conta vai estar detalhada ali, no detalhe dessa conta, ela vai estar me dando a rubrica de receita, a fonte de recurso, o código de aplicação, se o órgão entender assim necessário. Neste momento de previsão inicial de receita, o órgão não é obrigado a informar o código de aplicação, ou seja, a destinação dessa receita, mas a fonte de recurso sim, ele já precisa saber de onde virá esse recurso que ele está prevendo arrecadar. A contrapartida desse lançamento da conta 1911, é um crédito na conta 2911, previsão inicial de receita. Ela também é detalhada pela rubrica, pela fonte de recurso, código de aplicação. É opcional, o órgão pode ou não indicar, mas ela tem um outro dado ali, que é o mês, é o mês de arrecadação. Quer dizer, ali nessa conta 291, ele vai me montar o cronograma dele, a programação financeira dele. Ele vai demonstrar o que ele está esperando arrecadar durante cada mês do exercício. Então eu vou ter para esse crédito, para um débito na conta 1911, eu vou ter 12 créditos na conta 2911, 292, 291, 11. Então olha ali, o último dado que eu tenho na conta corrente, dessa conta previsão, dessa conta, da conta previsão inicial de receita, é justamente o mês. Então olha lá, eu tenho lá a rubrica, tenho a fonte de recurso, depois do 00000, que seria o código de aplicação, eu vou ter lá, mês 11, mês 2, saiu um pouco da ordem ali, mas seria mês 1, mês 2, e assim sucessivamente. Eu vou ter mês 3, mês 4, mês 5, mês 6. Então ele vai me dizer quanto que dessa previsão ele vai receber em cada mês, montando para mim então a programação financeira dele. Interessante também falar sobre programação, que ela tem que ser bem feita, programação é um fluxo de caixa projetado, então não dá para simplesmente pegar a previsão e dividir por 12. Tem que demonstrar efetivamente o comportamento da arrecadação da receita durante o exercício. Então fixando, olha só, eu tenho a rubrica, que é esse primeiro número aqui, eu tenho a fonte de recurso, que é o 01, eu tenho o código de aplicação, que aqui está zerado, e o último dado aqui, que seria esse 01, é o mês. Ele está me dizendo, olha, no mês 1 eu vou arrecadar X, no mês 2 eu vou arrecadar Y, correto? Olha só, detalhamento utilizado nessas contas de controle orçamentário. Então eu tenho as duas contas correntes envolvidas aí, a primeira é a receita arrecadar, como eu disse, ela está lá, trazendo a classificação econômica da receita, ela traz também a fonte de recurso e também o código de aplicação, parte fixa e parte variável, está certo? O outro detalhamento é a conta corrente previsão, a arrecadação da receita. Ali eu vou ter também classificação econômica, fonte de recurso, código de aplicação, parte fixa e parte variável, e o dado final, que é o mês. Vamos agora ver o controle orçamentário da fixação da despesa. Então o lançamento básico para fixação da despesa seria a dotação inicial, crédito disponível. Pensando também no balanço orçamentário, eu tenho lá uma coluna que me mostra, que indica quais foram os créditos autorizados para aquele exercício, uma outra demonstrando a execução, não é? e a diferença que houve entre fixação e execução do orçamento. Então eu preciso ter lá o registro do meu crédito inicial e também o registro do meu crédito disponível, que vai mostrando durante o exercício o que eu posso utilizar ainda de dotação. No Aldesp, na estrutura de códigos Aldesp, será efetuado nas contas, esse controle orçamentário vai ser efetuado nas seguintes contas. Eu tenho lá, dentro do sistema orçamentário, eu estou falando de fixação do orçamento, então o sistema orçamentário eu vou ter as contas do grupo 1, 9 e 2, fixação orçamentária da despesa e 2, 9 e 2, execução orçamentária da despesa. Da mesma forma que funciona para a receita, esse controle orçamentário da despesa também vai ter uma parte fixa e uma parte variável. Então, só que aqui é o contrário, a parte do ativo, o grupo 1, 9 e 2, ele vai ser a parte estática desse controle orçamentário da despesa. E o grupo 2, 9 e 2 vai ser a parte dinâmica. Então, no grupo 1, 9 e 2, eu tenho lá a minha fixação inicial da despesa, tenho também contas dentro desse grupo para demonstrar suplementações, reduções que vão ser feitas durante o exercício nessa fixação inicial. E no grupo 2, 9 e 2, eu tenho a parte dinâmica, eu vou mostrando desse crédito inicial o que está disponível e aquilo que eu já utilizei, que eu empenhei, que eu liquidei. Então, olha lá. Além disso, em relação à despesa, eu vou ter mais um controle aí, que é o controle da execução da programação financeira. Eu vou ter que abrir esse controle logo no início do exercício. Da mesma forma que eu fiz com a receita, que eu já previ, na previsão, eu já fiz a minha programação financeira, ou seja, mês a mês, aquilo que eu quero arrecadar, na despesa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu também vou ter que abrir mensalmente aquilo que eu estou, vou desembolsar, ou fazer a previsão dos meus desembolsos durante o exercício. Então, olha só. Na estrutura de códigos Aldesp, o lançamento da fixação da despesa vai ficar da seguinte forma. Então, eu vou ter lá um débito na conta 19211, que é a dotação inicial, e ela tem aí um detalhamento grande. Por quê? Porque ela traz nesse detalhamento toda a classificação institucional e funcional programática da despesa, até a fonte de recurso e o código de aplicação. A contrapartida dessa conta vai ser a conta 29211, crédito disponível, que também tem a mesma abertura. Então, eu tenho toda a classificação institucional e funcional programática da despesa. O detalhamento dessas contas fica dessa forma. Então, eu tenho lá a UO, a UE, eu tenho função, subfunção, programa, ação, classificação econômica da despesa, a fonte de recurso e o código de aplicação. Da mesma forma que acontece para a receita, na despesa também o código de aplicação, ele não é obrigatório. Então, o órgão não precisa na hora da fixação da despesa informar o código de aplicação. Se quiser, também não tem problema nenhum. No grupo 193, que eu falei que tem que abrir, na fixação da despesa, o órgão já é obrigado a abrir o cronograma de desembolso, eu vou ter lá um débito na conta 19311.0102, que é o desembolso orçamentário disponível. e ele traz no seu detalhamento, ele me mostra a fonte de recurso, o código de aplicação, não é? E o mês, grupo de despesa e mês. Então, eu tenho aqui a fonte de recurso, o código de aplicação está zerado, não é? Eu tenho lá o grupo de despesa, se é despesa de pessoal, se é outras despesas correntes, se é inversão financeira, se é investimento e tem o mês também, nessa contrapartida dele e também na conta do ativo. O detalhamento utilizado neste grupo, olha só, como eu disse, é a fonte de recurso, o código de aplicação, que é opcional também, tá? Da mesma forma que receita e despesa, esse código de aplicação é opcional, tem o grupo de despesa e tem o mês, detalhando o controle da programação do cronograma de desembolso, ok? Então, é assim que funciona na fixação da despesa e na previsão da receita os controles existentes dentro do sistema UDESP. Então, vocês vejam que são vários lançamentos, tanto para a receita como para a despesa, para estar demonstrando bem a situação orçamentária do exercício. Correto? Marcos, já temos aqui alguns municípios para conversar conosco. O primeiro é Ribeirão Preto. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Clé. Meu nome é Júnior. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto. Estou representando a Prefeitura de Orlândia. Ok, nós temos aí aprendido quais são os lançamentos, aprendido os resultados. Ok. O resultado disso, quando o tribunal analisa esses lançamentos e dá um retorno para a Prefeitura, seja quem a gente for, o município, às vezes, fica sabendo só depois como foi que o tribunal fez a avaliação para que dessem, então, os alertas. Então, eu não sei se já há isso. O tribunal dizer para as empresas de informática como isso foi validado e qual é a intenção que o tribunal tem para auditar isso. porque daí as empresas de informática vai seguir a mesma linha e está deixando os municípios já precavidos do que é que o tribunal vai estar checando. Ok? Faço a palavra. Obrigado. As regras de análise que a UDESP tem, isso está tudo disponibilizado na internet e as empresas, prestadores de serviços já têm conhecimento disso. Tanto é que tem alguns sistemas, eu conheço, de algumas empresas que já estão com as regras de validação, ou seja, que a análise que a UDESP faz em cima do dado que o órgão está mandando, já tem até implantada no sistema mesmo para não correr o risco de chegar lá no tribunal e o dado ser rejeitado. Então, isso é, eu queria deixar claro para ele que isso já é disponibilizado para as empresas, já é do conhecimento delas e eu acho que elas deveriam passar para o município. O município também ter clareza disso, noção disso, de como é que o tribunal analisa esse dado. Mas esse lado é público, essa regra já está publicada na internet e não poderia ser de outra forma. O cara precisa saber como é que o tribunal vai analisar, o que o tribunal diz que é certo, o que é errado na remessa de dados para poder mandar certo, senão fica difícil. Só para fazer uma complementação, Marcos, nas aulas que nós estamos trabalhando, as atividades, Marcos, que nós estamos montando, elas têm também a finalidade de trazer para vocês como é o olhar do tribunal para aquele lançamento. Isso é uma preocupação grande que nós temos de trazer para que vocês realmente, como gestores e como vocês recebem um produto dessas empresas, para que vocês tenham um olhar crítico sobre esse trabalho que vocês recebem. Agora, de qualquer maneira, é importante que a empresa saiba, mas pessoalmente, eu estou achando que também é muito importante que o próprio contabilidade da cidade saiba e bem como é que é o olhar do Aldesp sobre essas questões. A gente já falou até sobre isso, dessa dependência do município em relação à empresa nessas coisas, nos assuntos, nas informações relacionadas ao Aldesp. Isso não pode acontecer. A intenção com esse curso é justamente isso, mostrar para o órgão fiscalizado como é que o tribunal enxerga o dado, como é que o dado tem que ser tratado para ser remetido. Essa é a ideia, para que o município não fique refém da empresa nesse relacionamento. E me parece, Marcos, que Ribeirão Preto quer retornar a conversar conosco. Então, vamos voltar. Completando aí o raciocínio, as prefeituras, os entes em geral, gostariam de saber qual é a análise pessoal, percentual de pessoal, ensino, aplicação de saúde, quais são as necessidades, as análises que o tribunal faz. As validações, os registros, tudo bem, a empresa vai saber. Agora, quais são os itens que o tribunal analisa para que o município acompanhe quais as análises. as prefeituras, acho que foi claro? Não a maneira que isso é validado, não como o tribunal avalia, e sim o quê, quando, para que as empresas, que as prefeituras possam fazer isso antes. em relação ao que o tribunal analisam, não mudou nada com a UDESP, então tem todos os itens relacionados à lei de responsabilidade fiscal, então aí vai ter receita corrente líquida, vai ter despesa de pessoal, vai ter ensino, vai ter educação, agora assim, todos esses itens que são analisados pelo tribunal, existem demonstrativos que estão lá na internet, na página lá, naquele link que eu mostrei no exercício, no site do tribunal, link do UDESP, plano de contas, você tem um item lá específico de demonstrativos, desculpa, plano de contas não, no menu você tem um item demonstrativos ali dentro, tem todos os demonstrativos que o tribunal apura, utilizando os dados do UDESP e toda a especificação, ou seja, os dados, a forma como o tribunal capita aquela informação, então se você for abrir o relatório, por exemplo, demonstrativo do ensino, você vai ter lá toda a especificação que o tribunal vai olhar. Exatamente, então a fonte que o tribunal está utilizando está usando para apurar a despesa com a educação, o código de aplicação que ele está utilizando, a subfunção, entendeu? Está tudo ali especificado nos demonstrativos, então o órgão tem acesso a isso também, isso está bem transparente ali na página do tribunal. Então, acessando essa página, o município tem condições de saber qual é o olhar do tribunal para aquele tema. o que o tribunal está pegando para fazer a apuração de ensino, de educação, de receita corrente líquida, de gasto com pessoal, ali está tudo especificado. Botucatu também quer conversar conosco. Boa tarde, gostaria de saber, aproveitando o exemplo que você deu lá da compra de veículos, que envolve os três subsistemas, financeiro, patrimonial e orçamentário, como o ativo e passivo compensado tem essas contas de receita e despesa se não envolve o subsistema compensado? Se não envolve o porquê disso? Essa estrutura de códigos que o Aldesp utiliza, que é a estrutura também utilizada pela União, ela tem algumas especificidades. Uma delas é isso que você perguntou. Você disse que tem reflexo no sistema orçamentário e tal, mas tem lançamento lá no sistema compensado. Acontece o seguinte, os controles estão dentro mesmo dos dois grandes grupos, ativo e passivo compensado, mas dentro do ativo e passivo compensado você tem contas que não é do compensado, do sistema compensado, é do sistema orçamentário. Então, se você for dar uma olhada nessas contas que eu passei agora no PowerPoint, depois, à noite, na hora que chegar em casa, tomar um banho, relaxar, ao invés de ver televisão, entra no site do tribunal lá na estrutura de código, e você vai ver que na especificação dessas contas 19111, 29111, ou 19211, 29211, ela está dentro do ativo e passivo compensado, porém, pertence ao sistema orçamentário. Então, é por isso. Então, você tem reflexos lá dentro mesmo, porque você está movimentando esses grupos 191 e 291, na arrecadação de receita ou então na despesa quando você está empenhando para comprar o veículo. Então, agora, nós vamos ter uma atividade. Nós vamos trabalhar um pouco o lançamento da lei orçamentária anual pelo sistema UDESP. Então, vamos lá, mãos à obra? Nessa nossa atividade, nós vamos retomar ao famoso município de Formoso. Então, nós vamos lançar a lei orçamentária anual de Formoso em conformidade com as regras do sistema UDESP. Nessa atividade, vocês vão trabalhar em três pessoas, três pessoas lá na sala de informática, e vão utilizar os códigos que foram apresentados, não é, Marcos? Do site do sistema UDESP. Eu só vou chamar a atenção para o seguinte, para os tutores, que são grupos de três alunos nessa atividade, ok? E não quatro, porque parece que no guia dos tutores está quatro, mas são três. Então, o professor Marcos vai nos dizer como é que vai ser essa atividade. Legal. Então, a atividade, ela quer o seguinte, pegando todo esse conteúdo que eu passei agora de controle orçamentário de receita e de despesa, previsão de receita e fixação de despesa, nós vamos aplicar isso agora de forma prática. Então, o exercício pede o seguinte, reúna-se com três colegas e examine esta lua do município de Formoso. Então, aqui, nós trazemos dados de previsão de receita e fixação de despesa. E aí, você tem aqui os dados da classificação econômica, a descrição da receita, IPTU e receita de FPM, tem fonte de recurso, valor líquido, dedução, valor total da receita. Na despesa, você também tem toda a função, subfunção, ação, programa, ação, classificação econômica, fonte e valor da receita, da despesa, desculpa. E também tem os dados de previsão da transferência financeira, tanto da prefeitura para a Câmara e também lá na Câmara, a visão da Câmara recebendo essa previsão de duodésimo. Na página seguinte, nós temos a classificação institucional, que vai ser utilizada no município. Lembra que quando eu falei de fixação de despesa, eu disse que no detalhamento ela traz toda a classificação institucional também, junto com a programática. Então, aqui você tem, olha lá, os órgãos que tem na Prefeitura, e na Câmara, as unidades orçamentárias e o código delas. Você tem também a estimativa da arrecadação da IPTU por mês. Lembra que quando eu falei de previsão de receita, eu disse que lá no grupo 29111, o detalhe, o final do detalhamento do grupo 292111 era justamente o mês, ou seja, o órgão vai informar aquilo que ele está pretendendo arrecadar mensalmente. Então, aqui você tem dados para fazer isso. E você também tem a estimativa mensal de liquidação da despesa de pessoal. Por quê? Porque também lá na fixação da despesa tem um lançamento concomitante que é o cronograma de desembolso. Então, você vai precisar saber também qual é a previsão mensal aí de gasto para o município. Então, com base nessas informações e por fim tem a estimativa também de transferências do Odésimos. Você tem também a estimativa de utilização de reserva de contingência. Nosso orçamento tem aí um valor que vai ser contingenciado. Então, com base nesses dados, você vai para o item 2 aqui. Então, aqui fala o seguinte, faça o registro contábil da LOA em uma planilha em Excel usando como modelo as colunas previstas abaixo utilizando a estrutura de códigos Aldesp. Então, aqui a gente deu o cabeçalho da planilha e ela tem lá a descrição. Aí você vai falar se você está fazendo previsão de PTU ou previsão de transferência. Você vai falar da operação que está relacionada à conta. Então, você vai dizer se é uma operação de débito, se é uma operação de crédito. No código, você vai informar a conta que vai ser debitada ou creditada na conta corrente. Você vai detalhar a codificação, o detalhe desta conta não é para escrever o nome da conta. No tribunal de contas, algumas pessoas escreviam o nome. Não é para escrever o nome, eu quero o número. E aí, o valor debitado ou o valor creditado. Está certo? para isso, vocês vão precisar do anexo 1, estrutura de códigos, vão precisar das tabelas de escrituração para também saber qual é o detalhamento da conta contábil envolvida no lançamento. É isso. Boa sorte. Então, só mais três informaçõezinhas. A primeira, eu acho que é interessante a gente colocar, Marcos, que não existe nenhuma informação oculta nesse nosso enunciado. Quer dizer, os dados para o exercício que a gente está propondo estão todos aí. Não tem nenhum a ser criado, deduzido, nada. Estão todos aí. para ficar absolutamente tranquilos que os dados estão aí. Não tem nada de não dito. O exercício não abrange todo o universo possível de transações que o município faz. Só especificamente. É um treino prático que não pode também ser a tarde toda porque a gente ainda tem mais coisas para acontecer. A outra informação é a seguinte, vocês terão 40 minutos para fazer esse trabalho lá na sala de informática em trios. Depois disso, então, retornam para a sala de vocês e vão ter 10 minutos para discutir entre aí os grupos da sua sala. Pronto, estamos de volta após esse nosso período de atividade, uma atividade bastante intensa. Eu acho que foi muito interessante. Nós temos aqui já para conversar conosco, Limeira, mas eu queria pedir para vocês o seguinte, quem for já fazer interação conosco para dar as respostas àqueles quesitos que foram apresentados, mantendo aquela ordem dos quesitos. E, possivelmente, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar algumas das respostas, alguns municípios e depois o Marcos nos explica como é que se chegou ao resultado. Então, nós já temos um primeiro município para conversar conosco, que é Limeira. Vamos lá, Limeira. falando aqui é o Thiago de Santa Getrudes. Há uma dúvida que aconteceu bastante para a gente que apareceu é a questão, foi falado dos quatro tipos de lançamentos, o contábil, patrimonial, a questão do orçamentário e uma dúvida para a gente foi encontrar esses lançamentos na questão do sistema das tabelas, para a gente poder desenvolver o lançamento final, depois no final do exercício. Então, a gente encontrou uma dificuldade muito grande nesse sentido. Então, o que a gente queria colocar para vocês? No momento em que foi disponibilizada essa questão do curso, foi falado para a gente que a gente ia trabalhar com essa questão do Aldesp, mas mais do que trabalhar com o lançamento do Aldesp é entender cada um desses lançamentos, é entender o que precisaria estar sendo feito para que a gente pudesse, com esses lançamentos do orçamentário, do patrimonial, a gente entender que tipo de conta a gente ia ter que estar utilizando, isso na forma manual primeiro, para depois entender como ele estaria sendo feito dentro do sistema. Passo a palavra. Tiago, eu tenho só uma pergunta, quantos municípios estão aí na sua localidade e nenhum deles completou o exercício, todos tiveram a mesma dificuldade? Nós estamos em cinco municípios, eu estou tomando a frente um pouco do Tiago pelo seguinte, na verdade a ideia quando vocês fizeram esse curso é que os contadores já saibam fazer isso tudo manualmente, porque na verdade é assim, hoje uma geração que nós temos de contadores e coisas desse tipo, a maioria não sabe fazer a contabilidade pública manualmente. Se você perguntar por exemplo de vários que vieram da área privada que é a grande maioria, quando você fala de uma despesa você já sabe em que sistema você vai trabalhar, que lá existem quatro sistemas também, ativo, passivo, despesa e receita. No caso da contabilidade pública além do orçamento, do financeiro, do compensado, dentro deles você tem que saber exatamente em qual conta vai e o que ele faz. Eu acho que é aí que aquela hora o Júnior perguntou de Ribeirão que quais são as análises que é feita pelo tribunal, porque a maioria não sabe fazer hoje contabilidade manual e eu não tenho vergonha de falar isso, porque na verdade a gente usa sistema. Ninguém tem tempo mais de ficar tentando fazer as coisas manualmente e quando você faz a amarração disso, isso vem pronto no sistema. E é aí que muitas vezes nós estamos tendo dificuldade, é a hora de amarrar, de saber em qual sistema que você está trabalhando, qual conta contábil é vinculada a determinadas coisas do Aldesp. Então acho que a dificuldade, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui porque eu conheço aquele senhor também, o doutor N. Eu creio que ele faça manualmente a contabilidade pública, mas a grande maioria hoje não saberia fazer e é aí que as dificuldades. Eu vim para o curso mais com o intuito de ver como se faz isso manualmente mesmo para que a gente possa aprender mais e aí a gente começar a executar melhor o trabalho, que eu acho que aí o ideal não é voltar para o tempo da antiguidade, não, não é abolir o sistema, não é nada disso, é aprender, fazer manualmente para que consiga executar na parte de informática melhor também. Ok, Marcos, se você me permite, está registrado, então nós pudemos saber que houve uma dificuldade do município fazer. Nós temos mais municípios querendo falar conosco, então eu iria sugerir que nós prosseguíssemos, porque depois o professor Marcos vai nos explicar os lançamentos, então daí a gente satisfaz um pouco essa necessidade do pessoal de Limeira, que muito embora não tenha completado exercícios, mas pelo menos vai ter essa informação do lançamento como é feito e assim nós podemos caminhar e ouvir outros municípios. O que você acha? Fazer isso? Ok, então Caraguatatuba está querendo conversar conosco, vamos lá Caraguatatuba, vamos caminhando, vamos até Arassatuba, Arassatuba, Boa tarde. Em relação ao exercício dessa semana e da semana passada também, semana passada já temos a sugestão, acho que faltou aqui, vocês têm aqui no item 2 uma orientação de quais documentos que devem ser utilizados para fazer os lançamentos, o anexo 1 e o 2. Faltou aqui, acho que o principal documento que é um documento que está lá no site do Aldesp, que é o roteiro de lançamentos contábeis sugeridos, então acho que o documento inicial que a gente tem que pegar é o documento de lançamentos contábeis sugeridos, partir para a estrutura do plano de contas e as contas correntes, o pessoal não sabe quais contas que vão ser manipuladas, então acho que é só pegar esse documento que facilita muito e faltou talvez a indicação dele aqui, ele está disponível lá. Eu trabalho assim na Suda Feitura de Penapres, no César, acabo trabalhando mais a parte de sistemas, a gente também tem, pode-se dizer, um sistema próprio, temos sim algumas dificuldades, mas estamos cumprindo lá, às vezes com algum atraso quando tem essas mudanças, mas o exercício acho que é muito bom, mas realmente ele é meio longo, acho que o tempo foi, conseguimos fazer aqui, eu tenho até as respostas, gostaria de falar da questão 3, A e a B é R$ 134 mil, a C e a D é R$ 20 mil, a E e a F é R$ 36 mil, a G é R$ 51 mil e a H é R$ 1 mil. Então, eu acho que de posse desse documento dos lançamentos contábeis sugeridos, o pessoal ia entender bem, acho que está faltando isso. É só, passo a palavra. Bom, legal que as respostas dele estavam certas, né? É. Sim. H também? H foi R$ 51 mil? R$ 51 mil. É, você escritulou? Falando um pouco dessa questão de sistemas, ativo e passivo não é sistema, a contabilidade pública também trabalha com ativo e passivo. Contabilidade privada trabalha com contas patrimoniais e contas de resultado. Na contabilidade pública, você tem contas patrimoniais tem contas de resultados também, Mas essas contas, além disso, você tem as contas pulverizadas nos quatro sistemas, que é o orçamentário, o financeiro, o patrimonial e o compensado, né? Dentro do patrimonial você tem contas de resultado, dentro do sistema financeiro você também tem contas de resultado, ele é um pouco mais complexo nesse sentido. Agora, ativo e passivo é a mesma coisa. Neste exercício, especificamente, só trabalha com um sistema, nós estamos falando de previsão de receita e fixação de despesa, então você não vai envolver mais nenhum outro sistema, a não ser o sistema orçamentário, né? E os lançamentos que deveriam ser feitos nesse exercício foram aqueles que eu mostrei no PowerPoint, tanto para o controle da receita como para a despesa, né? Então os lançamentos ficariam, está ali na tela, vou dar uma olhada, vou levantar e vou mostrar na tela para vocês. Na previsão inicial de receita, vê que está igual ao exemplo que eu dei no PowerPoint, né? Eu tenho lá um débito na conta 19111, não é? E aí eu tenho lá a conta corrente que está me especificando a rubrica, no caso aí, se eu não me engano, era IPTU, não é? O valor de débito de 40 mil reais, na conta 19111. Na conta 29111, que é a contrapartida dela, eu vou ter também, né? A classificação econômica da receita, que é o 111.12.0200 ali, né? Que a rescrícia identifica o IPTU, o 01 vai identificar a fonte de recurso, não é? Então está me dizendo que é uma fonte de recurso do Tesouro. O código de aplicação, que são esses cinco zeros que vem na sequência, ele não informou e aí tudo bem, né? Ele não é obrigado a informar o código de aplicação e ele está informando o mês, não é? Mês 1, ele tem uma previsão, uma estimativa de arrecadar 12.630 reais. Depois disso, é só repetição, não é? Essa conta, vai se repetir a mesma coisa, a mesma classificação econômica, a mesma fonte de recurso, código de aplicação zerado e só vão mudando o mês, de acordo com aquela previsão de cronograma que foi passada. Pode baixar mais o arquivo? Olha ali, né? Conta 2911, ele só vai repetindo, e aí mostrando a previsão do mês 4, do mês 5, na linha de baixo, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, não é? Vamos baixar mais um pouquinho, que vai até o mês de dezembro, mês 11 e mês 12, quer dizer, é longo o exercício, mas tem muita coisa repetida, então você ganha tempo, o lançamento, basicamente, o que é? 1,911, debitando, e 2,911, creditando, e aí a 2,911, você explode nos 12 meses. Depois a gente tem a receita de FPM, também a mesma coisa, olha lá, vou fazer um débito na conta 1,911, não é? Tenho lá 1721-01-02, que é a rubrica, que é a transferência, né? De receita da União, do FPM, desculpa, para o município, tem o 01 ali, que é a fonte de recurso, novamente o código de aplicação, como é opcional, nós não informamos, então ele está zerado, né? E o detalhamento dessa conta para por aí, valor 11 mil reais. A contrapartida é a 2,911, e aí de novo eu tenho classificação econômica da receita, 1721-01-02, fonte de recurso 01, código de aplicação zerado, e aí mês. E da mesma forma que foi feito para o IPTU, a transferência também, o do FPM, também vai ser uberizada nos 12 meses, então aí a repetição, o que vai mudar? Só vai mudar o mês, mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 12. Essa conta, essa rubrica FPM, ela tem uma especificidade, que é o que? a dedução de receita, nessa rubrica eu tenho dedução, e aí sim seria a novidade do exercício, diferente daquilo que eu expliquei. Então você tem ali também, por conta da dedução, mais dois lançamentos, um na conta 2,9113, e aí também é aberto lá, a rubrica, eu também tenho a conta que eles estão mostrando ali, a rubrica agora, 1721-01-02, a fonte de recurso, código de aplicação zerado, e o mês, onde está sendo alocada a dedução no valor de R$ 1.000, e a contrapartida dela, é uma conta 1,9113, que também tem como detalhamento, a rubrica, 1721-01-02, a fonte de recurso, e o código de aplicação, que deve estar um pouquinho mais para baixo, aí no valor de R$ 1.000, essas contas são retificadoras, o que é retificadora? Ela está corrigindo, ela está deduzindo, ou diminuindo o valor daquela conta que está acima dela, então ali eu tenho no ativo, eu tenho a receita, a 1,9111, que é a receita a realizar, correto? E vou ter a conta 1,9113, deduzindo esse valor, então chutando lá, se eu tenho um valor de previsão de receita de R$ 10.000, e tenho R$ 1.000 lançado nessa conta dedutora, na realidade, minha previsão de realização é de R$ 9.000, porque essa conta deduz o grupo, e no passivo a mesma coisa, eu tenho a conta 2,9111, e tenho a 2,9113, que reduz o valor dela, ou seja, parte dessa arrecadação aí vai ser deduzida, correto? Para a receita, eram esses lançamentos, então vejam, o que eu falei, é muito lançamento sim, mas é uma repetição, isso é lógico que vai ser sistematizado na máquina, mas é preciso o contador saber disso, por quê? Porque se o seu sistema deixar de fazer um lançamento desse, gera uma inconsistência, se gerar inconsistência, a sua informação, dependendo do nível dessa inconsistência, pode dar um erro indicativo, ou até um erro impeditivo, e o seu pacote ser rejeitado, então precisa saber, por quê? Porque se você não sabe, como é que você vai corrigir a inconsistência que está dando no seu balanceito? Então, essa é a ideia do curso. Precisou usar as tabelas de escrituração para fazer esse exercício e também a estrutura de códigos contábeis. Então, é isso com relação aos lançamentos contábeis, Clem. Até, só uma consideração, Max, esses lançamentos a empresa faz para os municípios. Agora, para os municípios fazerem a gestão desse contrato com a empresa, eles precisam receber alguns produtos. E esses lançamentos são os produtos da empresa? O interessante é que a empresa que está fornecendo o software tenha uma tabela de eventos contábeis. Isso a gente tinha quando eu trabalhei no Estado, lá no Ciafem. No Ciafem, a gente tem lá, o Ciafem tem uma tabela de eventos contábeis. Então, ele lista todas as possibilidades de atos, de fatos que podem ser registrados e os roteiros contábeis que estão sendo disparados em cada fato desse. Então, a gente tinha lá tem o empenho, o empenho de adiantamento. Há um empenho de adiantamento que envolve material. Há um empenho de adiantamento que não envolve material. E ali você via todo o roteiro contábil por trás disso. Então, eu não sei se as empresas disponibilizam isso para o município, mas seria interessante para o contador saber que quando eu faço um empenho, está fazendo esse e esse lançamento. Então, tudo bem. Então, eu vou ver se esse roteiro atende aquilo que o tribunal... Entendeu? É de suma importância isso. Se não tem, tem que pedir. Porque precisa ficar claro para o contador que os roteiros contábeis previstos no sistema da empresa dele atendem os roteiros estabelecidos para o tribunal. Teve um aluno aí que falou que o documento mais importante não foi citado, que é o roteiro contábil sugerido, mas não foi de propósito mesmo. porque lá está a resposta. E a gente não quer dar a resposta. A gente quer que eles façam o exercício. Se for olhar o roteiro contábil sugerido, aí deixou de ser exercício, virou cópia. Vai lá e copia. Então, não é essa a intenção. A intenção é que vocês assimilem mesmo qual é o roteiro tanto para a previsão de receita como para a fixação de despesa. É só para dar uma informação que não era mesmo para ser impressa aquela tabela em Excel. porque, na verdade, aquela tabela seria a base para se chegar na resposta do resultado. Então, por exemplo, o César nos passou números e era exatamente isso. O César de Arasatuba, de Penápolis, ele nos passou números e a ideia era exatamente essa. Quer dizer, a partir daquilo chegar nos números. Mas aqui nós temos também Guaratinguetá. Vamos ouvir Guaratinguetá? Depois a gente fala do resultado geral. Pode ser? Vamos lá, Guaratinguetá. Boa tarde, Cléia. Boa tarde, Marcos Portela. Boa tarde. Sou o André. Sou gestor da Companhia de Saneamento de Guaratinguetá. Acho que o primeiro problema que está acontecendo, principalmente no curso, é a metodologia de ensinamento que nós estamos trabalhando. Por exemplo, eu sou gestor e temos aqui também no curso contadores. Para a gente que é gestor, quando você coloca o exercício, por exemplo, é muito difícil a gente fazer. Por quê? Eu acho que falta ir no embasamento teórico para a gente entender realmente o tipo de exercício que está acontecendo e onde enquadrar cada receita. É lógico que a gente é gestor, não é contador, é exatamente por isso que falta essa teoria. Então, eu acho que a metodologia deve ser o seguinte, eu devia colocar um exercício, um modelo, desenvolver com a gente, ver de onde busca a tabela, de onde sai. Por quê? A partir do momento que permitiu a inscrição de gestores também, a gente precisa entender de uma maneira mais clara do que está sendo feito. Então, eu acho que o Marcos devia trabalhar da seguinte forma, talvez na próxima aula, fornecer um exercício, a gente desenvolver junto e depois aí, talvez, criar especificidades, criar outras tabelas, mas a gente precisa saber, por exemplo, a gente não sabe nem da qual tabela vai. Então, fica muito difícil desenvolver um exercício dessa forma que nós estamos trabalhando. Eu volto a falar, a explicação que foi dada no PowerPoint era justamente a resolução do exercício. Se eu voltar de novo ali no PowerPoint, vocês vão ver que no PowerPoint, no exemplo do lançamento detalhado é justamente a resposta do exercício. São os roteiros contábeis tanto para a previsão de receita como para a eficação de despesa. Agora, assim, é lógico que para quem não é contador e até para alguns contadores em função dessa dependência que tem do sistema, que o sistema te dá transações, não te dá lançamentos contábeis para fazer. Ah, eu tenho uma transação lá que eu faço empenho, outra que eu liquido, outra que eu arrecado receita, quer dizer, eu não estou vendo contabilidade, estou vendo telinha para mim colocar classificação de receita e tal. Aí realmente fica meio complicado. Mesmo mostrando os lançamentos no PowerPoint, a maioria está falando ah, eu queria um exemplo. O exemplo foi dado, interessante isso. O exemplo foi dado, o detalhamento foi dado, mas... Mais prática. Exatamente. Vamos ouvir então Jabuticabal, vamos ver o que Jabuticabal nos traz. Eu sou Lúcia, funcionária da Câmara de Itaíuva. Estou representando aqui a cidade de Bebedouro, Pitangueiras, Monte Azul, Viradouro e Severinha. E após o detalhamento que o professor Marcos nos deu, eu acho que isso deveria ter sido exibido no início, antes da gente fazer esse teste. Então, eu falo em nome deles, de todos nós aqui, que a gente teria que ter essa noção primeiro, para depois desenvolver as atividades. Porque, na realidade, quem tem essa noção são as empresas. E nós estamos em desvantagens. Por isso, eu deixo aqui registrado a nossa palavra. Vamos ouvir então agora Santo Anastácio. Boa tarde, Clare. Boa tarde, professor Marcos. Mais uma vez, estamos aqui aprofundando nossos conhecimentos no projeto Aldesp. Temos vários amigos, vários colegas aqui da região do Presidente Prudente. Nós estamos fazendo as nossas aulas aqui em Presidente de Venceslau, mas pertence à diretoria de Santo Anastácio. A minha dúvida, professor Marcos, é com relação à dedução da receita. Eu sou da Câmara, meu nome é Milton, não tenho muito conhecimento dessa receita, mas aqui no gráfico, aqui está 52 mil, na realidade a receita ela é 51 mil. Eu não sei porque se somou aqui, você teria que deduzir a receita dos mil reais aqui. E com relação também ao exercício, na classificação institucional, lá na Câmara está marcando 5 mil reais, se eu não me engano, acho que é 10 mil reais para fechar. A despesa é receita. Tem mais alguma resposta de algum outro, de alguma outra dos quesitos, Santo Anastácio? Ou não? Só com relação à classificação, à previsão inicial da receita, porque nos demonstrativos apresentados no exercício é 51 mil com dedução de mil reais da dedução da receita. E aqui na somatória está dando 52 mil. Eu não entendi por que se soma se é dedução. A conta dedutora, ela tem natureza, diferente do grupo porque ela está encaixada ali. Então, por exemplo, a conta 19113, que é a dedutora da conta 19111, que é a receita a realizar, a receita a realizar é uma conta devedora. A 19113, que é a dedução dela, ela é de natureza credora. Então, esses mil reais vai somar aqui no total de créditos da previsão de receita. Então, vão dar os 52 mil. E do outro lado é a conta 29113, que também tem natureza diversa da 29111, que é a previsão inicial de receita. Previsão é natureza credora, a retificadora tem natureza devedora. Então, o débito vai para o lado da coluna débito aqui da planilha. Então, totaliza ali 52 mil. Na realidade, você tem 51 e 51, mas no total, na movimentação de débito e crédito, esse mil soma, né? No movimento de crédito e soma no movimento de débito também. na conta 19113 e na conta 29113. Por isso é que está dando 52 mil no total de débito e crédito por conta disso. Mas nos grupos, ela está deduzindo e aí no total de saldos, você tem 51 mil. Porque aí ela está deduzindo os saldos. Então, vamos dar uma olhada na tela ali para ver as respostas, né? Olha lá, o total, qual é o total de débitos da prefeitura, né? 134 mil é o valor. Então, aí somando todos os totais de débitos feitos tanto para a receita como para a despesa, você totaliza os 134 mil reais. Total de crédito também tem que ser igual, né? Porque para cada débito você tem um crédito de igual valor, método das partidas dobrada. Se alguém chegou em alguma coisa diferente aí, está inconsistente os seus lançamentos. Tem que ser 134, 134. Qual é o total de débitos na Câmara? Dá 20 mil reais. Os lançamentos de previsão de Câmara e de Clonograma totalizando esses lançamentos você vai ter uma movimentação de débito de 20 mil, né? Qual é o total de créditos? 20 mil também, como já falei. Qual é o total dos créditos disponíveis na prefeitura? Aí você tem que buscar o saldo da conta 29211, que é a conta de crédito disponível. E aí vai chegar nesse valor, quem fez os lançamentos corretos, vai chegar no valor de 36 mil reais. Qual é o total do cronograma de desembolso disponível na prefeitura? 36 mil reais também, que é igual ao crédito disponível. Você faz a abertura do orçamento, vai fazer um lançamento na conta crédito disponível e vai fazer também o mesmo montante no cronograma disponível. Então fica um valor ali aberto por dotação orçamentária e nas contas de cronograma você vai ter a abertura por grupo de despesa, fonte de recursos e mês. Qual o total de débitos da conta 2911, 51 mil reais e aí entra na explicação que eu dei agora com relação à conta dedutora. Apesar de você ter um movimento de 52 mil, mas se você pegar a conta 1911 e a 19113 elas têm natureza de saldo diferente. Então o saldo líquido vai ser os 51 mil, porque uma está entrando com 52 mil e a outra está entrando com mil reais deduzindo esses 52 mil, reduzindo os 52 mil. E qual é o total de débitos da conta corrente previsão e arrecadação da receita orçamentária? Aí os 51 mil reais. Correto? Essas eram as respostas do exercício. Duas questões. A primeira é a seguinte, nas sextas-feiras os powerpoints estão à disposição de vocês. Então a sugestão é que vocês imprimam os powerpoints até para dar uma olhada tanto na atividade como no powerpoint. Porque o powerpoint do professor Marcos daqui para frente vai trazer as explicações exatamente da atividade que a gente aplica na sequência. E também o material que está na biblioteca também disponível no site para vocês é um material que tem o conteúdo didático o conteúdo dessa matéria que o professor Marcos está dando até com mais explicações com mais aprofundamento. Então a minha sugestão é que vocês visitem esse site e visitem esse material. Porque o nosso curso ele é a videoconferência mas a videoconferência é uma parte do nosso curso. O nosso curso também tem as atividades no Moodle e tem também esse material da biblioteca que é um material muito importante que vocês conheçam. Em especial os gestores que estão participando conosco e que estão tendo dificuldade de acompanhamento. No material didático que está na biblioteca vocês conseguem ter mais informações informações de estudo para vocês poderem aprofundar esse assunto. Marcos, você comentou sobre os controles e eu queria te perguntar o seguinte arrecadação empenho liquidação isso também tem controle ou isso como é que funciona? Mesma forma que a previsão e fixação da despesa todo desenrolar do orçamento arrecadação de receita empenho liquidação e pagamento também geram controles específicos no Aldesp e aí vamos dar uma olhada ali no PowerPoint novamente. Olha só para a arrecadação da receita lançamento básico na arrecadação da receita entrou dinheiro o município recebeu o dinheiro eu vou me gerar um débito no meu banco débito aumenta o saldo do banco correto débito na contabilidade não é coisa do mal é coisa do bem então entrou dinheiro no banco me gera um débito e me gera um crédito numa conta de receita que seria uma conta de resultado esse seria o lançamento básico para um registro de arrecadação de receita agora no Aldesp esse registro ele é desdobrado correto? nós vimos lá na previsão nos PowerPoints da previsão do controle orçamentário da previsão que eu tenho lá grupos para controlar tanto a previsão como a realização da receita então agora na arrecadação eu vou dar sequência nesse controle que eu abri no lançamento da previsão então olha só eu vou ter lá um débito na conta 19114 que é a minha conta de receita realizada controle orçamentário isso eu estou dentro do sistema orçamentário nesse momento e essa conta ela tem um detalhamento o detalhamento dela é o seguinte olha só eu tenho lá o grupo a conta o código 111 1202 não é 00 que é a minha rubrica de receita vou ter também a fonte de recurso que é o código 01 que vem na sequência ali vou ter também o meu código de aplicação agora sim na arrecadação o órgão é obrigado a informar o código de aplicação dessa receita então ali é 110 é a aplicação geral não é um recurso que está sendo vinculado a uma destinação específica então 110 aplicação geral 00 porque ele ainda não tem uma como ele não é um código de destinação específica a parte variável dele também não está desdobrada então está com 00 e tem o mês mês 01 e aí com esse mês eu consigo fazer a comparação com aquilo que eu fiz na previsão no cronograma na programação financeira quando eu lancei a previsão eu também distribuí essa previsão nos 12 meses do exercício e agora eu tenho na arrecadação também a indicação do mês da arrecadação para quê? para fazer essa comparação se aquilo que eu previ que ia arrecadar em janeiro realmente se efetivou realmente se concretizou então primeiro lançamento é bom bem fixar isso vai ser pedido no próximo exercício o lançamento de arrecadação então debito a conta 19114 receita realizada e a contrapartida dela é a conta 19111 que é a receita a realizar se estava a realizar arrecadei a receita então essa conta receita a realizar tem que diminuir então é a conta 19111 que vai estar sendo creditada e ela também tem o desdobramento que é a rubrica de receita 1112-0200 a fonte de recurso lembra que na previsão nós não somos obrigados a informar o código de aplicação então ele aparece zerado aí os três zeros ali 00000 que é o código de aplicação correto? seguindo o detalhamento utilizado nessas duas contas na 19114 receita realizada e na 19111 então eu tenho lá previsão arrecadação da receita orçamentária e a receita arrecadar que são as duas contas correntes envolvidas nesse registro da arrecadação da receita olha só lançamento outro lançamento detalhado do Aldesp eu tenho ali um débito agora no sistema financeiro ainda falando de arrecadação arrecadação como entrou o dinheiro eu tenho lançamentos no sistema orçamentário e também vou ter no sistema financeiro no sistema financeiro eu vou fazer um débito na minha conta bancos que tem muito a ver com aquele lançamento básico que eu mostrei na primeira tela então 111-12-01-00 e a conta bancos e essa conta está detalhada pelo domicílio bancário então olha só você tem lá 151 que é o banco nossa caixa para a gente aqui tem a conta 39 agência desse banco onde está depositado esse recurso que é a 391 e o código da conta corrente que é 125342 dígito 4 código da conta corrente então conta contábil 111-1201 detalhada pelo domicílio bancário aonde foi creditado o recurso a contrapartida desse lançamento continuando ainda no sistema financeiro é o grupo 4 se vocês forem olhar a estrutura de códigos Aldesp você tem todo o grupo 4 que é bem extenso porque ele traz toda a classificação econômica da receita que é o segundo dígito depois do 4 trazendo toda a identificação da receita que está sendo arrecadada no sistema financeiro então eu vou ter um crédito nesse grupo 4 e aí eu acrescento a ele a rubrica de receita que está sendo arrecadada que é a 1112-02-00 e esse grupo ele não tem detalhamento nenhum o lançamento morre na conta contábil a conta contábil já me diz qual que é a receita que está sendo arrecadada então nesse grupo eu não preciso de mais detalhamento correto bom além disso então fiz um lançamento lá no sistema orçamentário atualizei meu controle de receita receita realizada receita a realizar no sistema financeiro fiz o registro daquilo que entrou no banco o débito no meu banco em contrapartida com uma conta de receita resultado e além disso como eu tive movimentação de recurso entrada de recurso eu vou ter que atualizar o meu controle de disponibilidade financeira que foi o primeiro exercício que a gente fez lá o exercício da atividade da aula 2 então eu tenho um débito na conta 193-2901 correto que é disponibilidades financeiras orçamentárias e essa conta está detalhada pela conta corrente disponibilidade financeira que traz a fonte de recurso 01 ali o código de aplicação 110 sem variável então ele está com os dígitos 00 ali no final porque é um código de aplicação de uso geral não está especificando nenhuma despesa a contrapartida dessa conta da 193-29 é a conta 293-20 que é disponibilidade financeira e ela não tem detalhamento nenhum então vai ser um crédito no nível de conta contábil nada mais não tem nenhum detalhamento agora vamos passar pela parte da despesa controle orçamentário do empenhamento da despesa lançamento básico eu tenho um débito no meu crédito disponível lembra que a gente abriu esse saldo lá na fixação da despesa fixação inicial crédito disponível e um crédito na dotação utilizada a liquidar então lembram que o crédito disponível é uma conta credora então como eu quero baixar o saldo dela eu tenho que fazer um débito nela para baixar o saldo dela em contrapartida faça um crédito na dotação utilizada a liquidar correto no audés como é que vai ficar esse lançamento olha lá eu vou movimentar alguns controles por conta desse empenhamento então eu tenho lá 2921 disponibilidade de créditos que é o meu crédito disponível que foi alimentado na fixação da despesa e agora vai ser baixado por conta do empenhamento vou ter um lançamento no controle financeiro na conta 19311 que é o programação de desembolso mensal orçamentário que também foi movimentada lá no início na fixação da despesa e vou ter também agora um controle novo entrando nessa fase que é o controle de empenho e esse controle está nos grupos 19241 que é emissão de empenho e 29241 que é execução da despesa então a partir do momento que eu empenhei além de atualizar os controles orçamentares e o cronograma de desembolso eu vou ter também lançamentos específicos no grupo 19241 emissão de empenho e 29241 execução da despesa aí vamos dar uma olhada agora no lançamento detalhado dentro do Aldesp do empenhamento então olha só vou fazer um débito na conta 29211 crédito disponível vou baixar o saldo dela vou diminuir o saldo dela ela tem no detalhamento me especificando ali a UO que está sendo movimentada nesse lançamento os outros 3 zeros seguintes ali o 110 seria uma unidade executora nesse caso no caso do nosso município eu não tenho esse detalhamento meu orçamento não foi detalhado até o nível de unidade executora então ele está zerado ali eu vou ter também a função vou ter também o 04 vou ter o 122 que é a subfunção vou ter um programa que é o 00001 e vou ter a ação desse programa que pode ser um projeto ou uma atividade que é o outro 00001 ali além disso vou ter também a classificação econômica da despesa que é o 319011 uma despesa de pessoal vou ter a fonte de recurso 01 e como eu estou tratando de uma conta que foi lançada lá na fixação da despesa eu não tenho ainda o código de aplicação porque eu não sou obrigado a informar isso lá naquele momento está correto? a crédito dessa conta eu vou ter a 292301 que é a dotação empenhada a realizar essa conta da mesma forma que o crédito disponível ela também traz toda a informação institucional código da UO a UETA zerada a função a subfunção o programa a subfunção o programa e a atividade o projeto ou a atividade na classificação econômica da despesa que é o 3190101 vocês vejam vejam ali que apareceu o subelemento de despesa na conta de cima eu não tenho esse dado mas no empenhamento eu sou obrigado a informar já a classificação econômica da despesa até o nível de subelemento e outro fato diferente que também tem no desdobramento desta conta é que eu tenho que informar ali também o código de aplicação então eu tenho lá a fonte 01 e aí tem o código de aplicação 110 já informando neste momento o detalhamento utilizado nesse lançamento não eu utilizei volta para mim um pouquinho o detalhamento utilizado então eu tenho lá dotação orçamentária não é que é toda aquela classificação institucional funcional programática sem a indicação de código de aplicação e tenho a dotação utilizada que também traz toda a classificação institucional funcional programática mas aí informando tanto o subelemento de despesa como também o código de aplicação utilizado seguindo ainda no empenho da despesa eu vou ter a atualização do controle financeiro então nessa atualização vou fazer os seguintes lançamentos débito na conta 19311 0104 que é a programação de desembolso mensal empenhada essa conta vai me trazer no detalhamento dela o 01 que é a fonte de recurso o 110 que é o código de aplicação código de aplicação geral então ele tem a parte variável dele zerada que é o 00 seguinte me traz o 1 que é o grupo de despesa que está sendo movimentado nesse lançamento nesse caso é uma despesa de pessoal e o mês que está sendo onerado do cronograma lembra que o cronograma também é aberto mensalmente por mês todo mês eu indico qual o volume de despesa que eu quero executar então neste caso eu estou onerando o cronograma do mês 1 a contrapartida dela é a conta 19330102 programação de desembolso mensal disponível essa nós abrimos também na fixação de despesa e aí no detalhamento dela ela vai me trazer também a fonte de recurso não vai me informar o código de aplicação por isso que ele está totalmente zerado porque ele não é obrigado a informar na fixação da despesa o código vai me trazer o grupo de despesa que é o 1 que é a despesa de pessoal e o mês que eu estou onerando que é o mês 01 correto? bom além desses controles orçamentários e financeiros por último tem o controle de empenho que eu falei que é o novo controle que surge no empenhamento da despesa então olha lá eu vou debitar a conta 192410101 que é emissão de empenho e essa conta corrente ela é enorme ela traz muitos dados para o Aldesp então eu vou ter ali o número do empenho vou até abrir a tela aqui porque eu ainda não consegui decorar todo o cronograma então olha só toda a quantidade de dados que tem dentro dela então olha só ela me traz o número do empenho ela me traz o ano do empenho então tinha lá 0001 2006 aquilo ali era o número do empenho e ano eu tenho lá o tipo de empenho eu tenho a UO que emitiu esse empenho a UE que emitiu a função a subfunção o programa a ação a classificação econômica da despesa tem mais a fonte de recurso o código de aplicação o tipo de identificação do credor o código do credor o tipo de identificação do credor ele vai me falar se foi uma pessoa física se foi uma pessoa jurídica se não é nenhuma nem outra é uma inscrição genérica ou seja é um fornecedor sei lá internacional uma entidade que não possui CNPJ algo do tipo ou então são muitos credores envolvidos naquele empenhamento então eu uso uma inscrição genérica pode ser também o regime de execução da despesa se a execução é normal ou se é uma despesa de adiantamento a modalidade de licitação e a data da emissão de empenho então vejam nessa conta corrente emissão de empenho que detalha a conta 192-4101-01-01 eu tenho todas essas informações a conta partida da conta 192-4101-01-01 é a 292-4101-01-01 empenhos a liquidar e aí eu tenho o número do empenho que é o 0-0-0-1 o ano 2006 o código da OO e da OEC no caso aí é zerado eu falei que o orçamento para o nosso município de Formosa não foi detalhado até o nível de unidade executora para o Nau então nesta conta eu controlo tenho o controle da despesa por empenho então de um lado eu tenho toda aquela informação de dotação institucional de modalidade de credor e na contrapartida dela eu controlo a execução por número de empenho continuando no controle orçamentário eu tenho aí os lançamentos básicos agora para liquidação da despesa então o que eu vou fazer na liquidação da despesa basicamente vou atualizar o meu crédito meu controle orçamentário vou tirar ali de despesa utilizada a liquidar que eu alimentei quando empenhei e vou jogar para a despesa dotação utilizada liquidada esse seria o lançamento básico agora vamos ver como é que fica isso na estrutura de códigos Aldesp olha só em função dos controles existentes eu vou ter que atualizar o controle orçamentário que está lá no grupo 2921 disponibilidade de crédito vou ter que atualizar o meu controle financeiro que está no grupo 19313 e 29313 que é o controle financeiro da despesa orçamentária correto e vou ter atualização do controle de empenho também que foi aberto na fase anterior que é o empenhamento da despesa olha só vamos dar uma olhada nos lançamentos primeiro lançamento que eu vou fazer na liquidação da despesa vai ser feito no sistema financeiro e aí eu vou começar a utilizar a classe 3 de contas do plano de contas do Aldesp então eu vou ter lá um débito na conta 33190101 o 3 identifica que é o grupo de despesa no sistema financeiro da estrutura de códigos Aldesp e aí depois do 3 ele me traz a classificação econômica da despesa e ele também não tem detalhamento por conta corrente porque a informação da despesa já está no nível de código contábil correto então eu tenho lá um débito no grupo 3 vou fazer um crédito na minha conta de passivo estou liquidando a despesa então reconheci que devo pagar isso liquidei recebi o serviço ou material ou bem e aí nesse caso como é uma despesa de pessoal estou apropriando um gasto com folha de pagamento então vou utilizar a conta 212-0102 que é demais servidores e funcionários despesa de pessoal essa conta traz a identificação do credor neste caso aí ela está utilizando uma inscrição genérica então foi criado um código para identificar o credor folha de pagamento porque a folha envolve N funcionários então para não ficar emitindo um empenho para cada funcionário você cria um código especial e é esse código especial que vai aparecer no detalhamento do seu passivo ali nós temos um VT muito interessante sobre recursos vinculados só para dar uma né porque está um conteúdo bastante denso né e aí a gente passa esse VT do Maurício de Stedesk que é muito interessante então aí a gente alivia um pouquinho e depois a gente volta bem? Vamos lá vamos lá então dois itens que devem ser considerados quando se fala em recursos vinculados são fonte de recursos e código de aplicação citamos como exemplo disso um convênio para a construção de uma escola por exemplo que o município firmou com o estado isso vai ser um recurso fonte 2 200 e há uma variável ali no código de aplicação que seria o número do convênio se essa codificação não for corretamente efetuada nós teremos depois problemas para analisar a destinação desse recurso na hora da execução da despesa e nós temos encontrado vários problemas nesse sentido por quê? ou nós não encontramos nós temos essa codificação do convênio que também deve ser levada para uma tabela cadastral onde esse convênio vai ser discriminado com todos os seus detalhes incluindo inclusive a conta bancária que vai abrigar esses recursos e sem essas caracterizações aquele código da variável do código de aplicação ele vai ser simplesmente um número que não vai dar nenhuma informação adicional para nós da mesma forma na execução da despesa quando se for gastar o dinheiro desse recurso que é um recurso vinculado à construção dessa escola ele vai ter que ser codificado também na mesma forma em que a receita foi 200, 2, 200 seguido do número do convênio por quê? porque se não se fizer assim também não conseguiremos identificar nas peças de informação que os senhores enviarem para nós a que se refere aquela despesa que está sendo efetuada um caso que nós temos encontrado assim nas nossas verificações de informações remitidas ao sistema UDESP é por exemplo quando se recebe um recurso que é vinculado e é contabilizado como fonte 1 então isso cai obviamente como se fosse um recurso próprio recurso do próprio município e não é o que não está espelhando a realidade por quê? ele é providente de um convênio e deveria ser codificado por exemplo no caso específico do exemplo que citamos fonte 2 estadual acontece também com recursos do Fundeb que deve ser codificado se é da União fonte 5 se é do Estado fonte 2 e muitas vezes nós temos encontrado nos demonstrativos do UDESP codificação como fonte 1 que são recursos próprios isso distorce completamente a análise no caso do ensino a aplicação do Fundeb dentro dos demonstrativos que os senhores remetem via sistema UDESP vamos lá então continuando falando de lançamentos relacionados a liquidação da despesa primeiramente o que a gente vai fazer vai ter que fazer um débito no grupo 3 que é o grupo de despesa no sistema financeiro então esse primeiro dígito aqui 3 na estrutura de códigos AUDESP indica que a gente está tratando de uma conta de despesa sistema financeiro o restante do código que é o 3191101 é a classificação econômica da despesa envolvida aí nessa liquidação esse grupo 3 como eu disse anteriormente ele não tem detalhamento por conta corrente então ali sem detalhamento sem conta corrente a contrapartida desse grupo é o passivo que nesse momento eu já reconheci por conta da liquidação neste caso como se trata de despesa de pessoal eu estou utilizando aí uma conta do grupo 21 que se refere a pagamento de servidores demais servidores e funcionários essa conta ela é detalhada pela conta corrente credor e fornecedor e neste caso aí como se trata de folha de pagamento que tem vários beneficiários foi criada uma inscrição genérica como eu disse então eu crio um código específico para identificar os beneficiários que estão envolvidos aí que vão ser favorecidos com o pagamento da folha correto? volta uma tela para mim por favor sistema orçamentário bom como também a gente atualizou esse sistema no empenhamento da despesa na liquidação esse sistema volta a ser atualizado novamente esse sistema de controle orçamentário da despesa então ali o que eu vou fazer aqui no sistema de controle orçamentário eu vou fazer um débito na conta 292301 que a dotação é empenhada a realizar por quê? porque eu estou liquidando a despesa então eu tenho que baixar o saldo desta conta e vocês lembram que no detalhamento ela me traz ali o código da UE não é? da UO desculpa 110-00 a UE está zerada porque eu não tenho esse desdobramento no meu município mais uma vez ali 04 a função a subfunção que é o código 122 o programa que é o 00-001 e a ação desse programa que também recebeu o mesmo número 00-001 além disso tem a classificação econômica da despesa até o nível de sub-elemento não é? depois tem o fonte de recurso que é o 01 que é a 01 e o código de aplicação 110-00 que é um código de aplicação geral vocês viram o VT do Maurides aí o Maurides estava falando de despesa com convênio e se essa despesa fosse uma despesa com convênio eu teria que ter ali um código de aplicação e aí na parte variável não ia estar 00 ia estar um 01 ou 02 porque ia estar identificando a que convênio se refere a esse código de aplicação a contrapartida da 292-1301 é a 292-1302 dotação empenhada realizada não é? e ela também tem o mesmo detalhamento da dotação empenhada a realizar gratificação institucional da despesa funcional programática fonte de recurso e código de aplicação a mesma coisa é o mesmo detalhamento então eu venho mostrando todas as fases da despesa quando o crédito estava disponível quanto de crédito eu tenho disponível quanto de crédito eu tenho empenhado e quanto desse crédito eu tenho empenhado e eu já liquidei continuando eu vou atualizar agora o meu controle de empenho lembra que nós abrimos no empenhamento o grupo 192-41 e 292-41 o grupo 192-41 ele guarda a informação do volume de empenhos que o órgão emitiu então ele não ele não sofre alteração naquela conta 192-4101 e toda vez que eu quiser reforçar ou anular o empenho essa informação vai estar lá no grupo 192-41 em contas específicas contas de reforço uma conta de reforço e outra conta para anulação a contrapartida dele que é o 292-41-0101 esse grupo é dinâmico então eu tenho lá a informação do crédito que está a liquidar e tenho também a informação do crédito liquidado que é essa contrapartida que vocês estão vendo aí na tela então eu estou debitando a conta 292-41-0101 que é o empenhos a liquidar controle por empenho mostrando o número do empenho e a UOC o ano também ali 2006 e a UOC emitiu esse empenho e vou acreditar a conta 292-41-0102 que são empenhos liquidados e nesta conta aqui além do número do empenho o ano e a UOC eu vou colocar a data que foi liquidado este empenho correto? olha só o detalhamento utilizado nesta conta como eu disse você tem o número do empenho o ano a UO e a UE no caso eu não tenho o E no nosso município e na liquidação de empenho eu tenho o número do empenho o ano a unidade orçamentária a unidade executora e acrescento a data da liquidação da despesa seguindo ainda na liquidação ainda estamos falando de liquidação de despesa eu vou ter agora a abertura do controle financeiro da despesa orçamentária do exercício então olha só eu vou fazer um crédito no grupo 193-13-0101 que é liquidadas a pagar correto? essa conta é detalhada também pela dotação orçamentária utilizada então eu vou ter toda a classificação institucional de novo funcional programática classificação econômica da despesa fonte de recurso e código de aplicação e a contrapartida dela lá no passivo vai ser a conta 292-13-0101 e ela vai ter lá no seu detalhamento o número do empenho a UO que emitiu esse empenho e a data de vencimento dessa despesa com esses dados aí a gente começa a gente tem condições de começar a controlar a ordem cronológica de pagamentos eu tenho aí a data de vencimento dessa despesa e depois mais pra frente nós vamos ver que eu vou ter nesse mesmo controle a data do pagamento dessa despesa então vejam que você passa na fase de liquidação de despesa atualizando o seu controle orçamentário que foi aberto lá na fixação da despesa você atualiza o controle de empenhos de emissão de empenhos e abre mais um novo controle que é o controle financeiro da despesa orçamentária do exercício e aí eu tenho o controle desse da despesa por dotação e também por vencimento da obrigação o detalhamento utilizado como eu já disse você tem ali a dotação utilizada vencimento do empenho você tem o número do empenho o ano a UO a UE e a data de vencimento desse empenho é isso pouquinho lançamento é maçante difícil tem que ser colocado mas esses são os lançamentos que vão ser feitos agora no próximo exercício a atividade a próxima atividade gira em torno de liquidação e arrecadação de receita então esses lançamentos que eu mostrei vão ser os lançamentos que deverão ser feitos no exercício então Marcos enquanto você pega um fôlego eu vou chamar a nossa vinheta do mãos à obra para depois você contar como é que vai ser essa nova atividade então agora nós vamos para a nossa atividade enquanto o Marcos está aqui tudo o que? então vamos olha lá segunda atividade para quem estava meio triste já né? é tanto lançamento então olha só atividade dois objetivos a partir de alguns casos contábeis fictícios exercitar a construção de uma planilha de lançamentos contábeis que integrarão o balancete mensal então vocês vão se reunir em três aí né? e aí trocar ideias para estar fazendo registro contábil dos fatos que vão ser dados né? então igual aconteceu para a primeira atividade vocês vão montar esses lançamentos numa planilha no Excel correto? essa planilha vai servir de base para responder as perguntas que vão ser feitas posteriormente tá bom? além disso o que vocês têm aí? vocês têm algumas informações complementares vocês têm por exemplo as contas bancárias que vão estar envolvidas no exercício então você tem lá o banco né? nossa caixa agência 0391 contas correntes né? você tem uma prefeitura tesouro e uma prefeitura educação seguindo eu vou ter aqui os fatos contábeis né? então eu tenho o primeiro fato contábil é a arrecadação de IPT1 no valor de 50 mil reais sendo 12.500 depositados em conta da educação então vocês vão utilizar parte já dos lançamentos utilizados de contas que já foram movimentadas no exercício anterior e teve ali o controle da previsão da receita e fixação da despesa né? como eu disse no exemplo vão ter contos que vão ser atualizados agora por conta da arrecadação da receita desculpa o fato 2 é uma emissão de empenho e o fato 3 é uma liquidação de empenho então vocês vão fazer a contabilização tanto da arrecadação como da emissão do empenho como da liquidação do empenho feito isso vocês vão responder as perguntas que estão aqui no item 3 né? depois de terminarem a planilha respondam as questões então qual é a fonte de recurso utilizada na arrecadação do IPTU quais os códigos de aplicação utilizados na arrecadação do IPTU quantas contas bancárias e quantas de receita grupo 4 foram utilizadas no lançamento específico lá da arrecadação e quais as datas utilizadas nas contas correntes de liquidação de empenho e vencimento de empenho para despesa de pessoal e indique o código contábil para cada uma delas da mesma forma que o exercício 1 vocês também vão utilizar a estrutura de códigos e as tabelas de escrituração e esse powerpoint que foi mostrado agora aí que também deve estar disponível para vocês que são os roteiros contábeis que devem ser seguidos para a contabilização desses fatos contábeis ok? perfeito para a realização dessa tarefa vocês terão 30 minutos para realizar a tarefa e depois 10 para debater no grupo ok? e para os tutores nós vamos estar eu e o professor Marcos vamos estar à disposição para qualquer problema para qualquer dúvida na realização desse exercício ok? até logo bom trabalho para vocês ah tá eu estou tendo uma orientação aqui eu peço também para os tutores prestarem atenção nessa orientação para todo mundo na verdade é só para fazer o fato 1 isso do roteiro ok? o fato 1 é é a arrecadação do IPTU a arrecadação do IPTU só a arrecadação do IPTU as duas outros fatos podem ignorar e nesses 30 minutos é só o fato 1 não é? tá e depois 10 minutos para o debate em grupo então até lá é bom trabalho eu vou pedir nessa integração agora que apenas o pessoal que conseguiu responder a algum desses quesitos o A o B ou o C para que nós possamos mais ou menos ter a noção de como foi a compreensão do exercício então nesse nosso primeira interação agora no final da nossa aula eu pediria que apenas o pessoal que conseguiu responder esses itens A, B e C se manifestasse e interagissem conosco município de Piracicaba então por favor Piracicaba meu nome é Geraldo meu nome é Geraldo sou do município de Saltinho aqui da região de Piracicaba respondendo as questões questão A questão A fonte utilizada para arrecadação do IPTU a fonte 1 do tesouro questão B os códigos de aplicação utilizados foram 110 e 210 e as contas bancárias foram duas e conta do grupo 4 de receita apenas uma passo a palavra Taubaté por favor 1 01 110 01 nós usamos 220 e a C 2 e 1 Limeira então por favor Oi boa tarde a resposta correta como dos colegas no A é a fonte de recursos a fonte utilizada 1 a B os códigos 110 e 220 e na C duas contas bancárias tesouro e educação e a receita 1 Franca por favor os colegas responderam corretamente eu só queria comentar que nos contas correntes não está nos gabaritos pelo menos não está indo o órgão não sei se foi proposital que começa com o órgão depois o código de aplicação e assim por diante aí só esse errinho que eu vi no gabarito e queria dar uma sugestão para que com uma planilha lá do ediciel que a gente vai até montar uma planilhinha se puder já vir impresso em branco para a gente só preencher na mão para trazer depois para a sala fica mais fácil porque se não está lá na planilha tem que ficar raspunhando então como faz nos cursos da aldeia presencial lá o Marcos mesmo coloca lá já a planilha em branco a gente só preencher a mão mesmo ali que a gente está fazendo teoricamente praticamente na mão mesmo então se viesse impresso em branco a gente só escrever verifico é mais fácil para trazer para a sala de aula depois faça a palavra tá ok Franca muito obrigada vamos anotar a sua sugestão o pessoal técnico já observou vamos ouvir Bauru boa tarde Marcos nós somos do município de Bauru Agudos Presidente Alves e Padraneiras a resposta letra A é 1 letra B é 110 e 210 e a letra C duas contramancares e uma receita muito obrigada pela participação ok eu vou passar para o professor Marcos então para que ele possa comentar os cinco municípios que conversaram conosco passaram a resposta ok foi bom né teve Franca que teceu aquela consideração sim é mas não tem muita relevância não é que a composição da conta corrente vai lá o órgão na frente também mas para a gente quando aparece no Aldesp o detalhamento ele não ele suprime essa informação né é que para eles na montagem lá do arquivo mas aí é tranquilo o legal é que todo mundo conseguiu captar pelo menos essa parte aí de arrecadação né e conseguiu fazer as táxis possam ser corretas muito legal muito bom então eu eu sugiro agora que a noite eles façam o resto do exercício né tá tá certo e na próxima na próxima aula o professor Marcos pode fazer o passo a passo desse exercício se for o caso ok então eu vou relembrar vocês das atividades agora da atividade no ambiente virtual da avaliação da necessidade da avaliação ela é muito importante vocês perceberam que a nossa aula de hoje já teve algumas variações em função exatamente da interação ocorrida então nós pedimos que vocês continuem com essa interação continuem a se manifestar para que nós possamos aprimorar e trazer o que vocês estão realmente necessitando e na próxima semana nós vamos conversar um pouquinho continuar conversando sobre os controles específicos do Aldesp também vamos ver adiantamento convênios e restos a pagar uma boa semana para vocês e até segunda-feira